E a parte do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional Municipal de Ilhéu, o russo veterano Sira investe para o ano de escola. Apelo a todos os colaboradores, o presidão 3, Jorge Alves, a fã participa e a atividade de celebração do lorão nacional veteranos 3 de março e a Ilhéu, quinta-feira. Jorge Alves, atentem. Veteranos têm que investir para o ano de escola, no Nela Bela Arrepende e a futuro. Más que their leader, mas que isso é sucesso. Mós que o senhor não quata-cata favor, o que você tem em escorso. Obviamente, obedele, naik, 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 opa, aceta, nalheu. Mas, para melhor, tá naiam de escola. Más que eu não e precisam de escola. Adores, a cada um, não sei o de que eu sei, aí it contar-la. It lá, mamãe de. A partir do curandinho, né lá, o uso de fã atos, Eu vou me levar para a escola. Eu vou me levar para a escola, para a escola. Quando eu vou me levar para a escola, eu vou me levar para a escola. Eu vou me levar para a escola. Jorge Alves, o que nós vamos fazer com a escola, tem que fortalecer a unidade onde são veteranos, mas que envolve e é partido diferente. O município é o Tomé Fernandes, RTTL.